Sempre uma largada faz diferença. A diferença maior de uma regata de percurso para uma regata de balassota é que a regata de balassota é mais tática. Você vai trabalhando os ângulos, o campo é pequeno. Numa regata de percurso médio e percurso longo, você tem que escolher uma estratégia. Você tem que escolher um caminho e acreditar nele. É um pouquinho diferente. Você pode ganhar muito, perder muito. Ela é completamente diferente. Muitas vezes não tem nem o contravento e o copa. Você pode fazer um través. Então é uma regata bem diferente de uma regata normal. O vento oscilou muito, né? E também o que vocês fizeram em relação à corrente, correnteza? A gente conseguiu entender que ainda tinha um pouco de corrente de sul e não podia encostar muito na Ilha Bela no começo da regata. O que normalmente é o habitual no vento leste, é você tentar encostar na Ilha Bela e ir trabalhando a Ilha Bela. A gente foi por fora da Ilha Bela e acabou sendo beneficiado pelas correntes.